Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo? Ótimo. E eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o quanto eu tô trabalhando aqui, como tem trabalho. Quanto mais a gente limpa e arruma, mais surge novidades. E graças a Deus que eu tô conseguindo. Então, aqui nessa parte, eu tô arrumando. Olha só. Tirei umas... Meu irmão tirou umas estacas que estavam aqui. Essas plantas estavam em cima. Então, eu já tirei algumas mudas. Já plantei lá no chão. Aqui são as rosinhas, né? As mudas de rosa. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá isso aqui. Olha só. Tudo verde, tudo emendado. A gente pensa que é só planta, mas não são só as plantas. É o mato que vem da cerca também. O melão caetano. Aqui. E... Enraizou aqui tudo. E cobrou a cerca, né? Tá fechado assim. E eu achando bom. Porque enquanto tá assim, o gado não vem, não fica comendo as plantas aqui do lado e dentro. Porque elas botam a cabeça pelo arame e vem comer as plantinhas aqui. Deixa o meu coração todo ruído naquele lado lá. E aqui, eu quero mostrar pra vocês esse pé de tomate. Como é que ele tá cheio. Olha só. Tomate cereja. E eu sem tempo de colher. É tanto trabalho só pra mim. Eu sozinha pra fazer tudo. Eu me canso. Era pra ter ido no comércio hoje. Ainda não tive tempo. Mas depois que eu terminar esse vídeo, eu vou... Vou dar um pulinho. Lá no comércio. Comprar vasos. Pagar contas. Olha esse canteiro aqui como é que tá. Cheio de mato ainda. Pra tirar. Eu e Jefferson, a gente trabalhou a semana todinha. Nessa parte de cá. E ali pra trás. Mas tem muito serviço ainda pra fazer. Hoje, eu trabalhei sozinha. Mas eu já plantei alguma coisa. Olha que cravinho bonitinho. Bem vermelho. Aqui tá ficando tudo emendado. Eu vou ter que arrumar tudo isso. Amanheceu aqui uma flor de maio. Olha que coisa linda. O vaso bem pequenininho. E com flores. Mês de setembro. É muito florido. Ainda não chegou a primavera. E já tá desse jeito. Olha só. Cada... Zinha bonita. Aqui também tem até uma trepadeira aqui dentro. Olha. A flor azul que eu amo. Acho ela muito bonita. E eu quero mostrar também. O que eu já fiz aqui hoje. Dei uma limpada aqui nesse chão. Cavei tudo. Arranquei os excessos. Plantas que estavam muito aglomeradas. Trouxe minhas pendentes pra cá novamente. E elas estão aqui. Dei uma arrumadinha nessa casinha. Tava o telhado todo quebrado. Em cima coberto com tábua velha. Com lona velha. Então, o meu irmão fez esse trabalho aqui pra mim ontem. Cobriu. E eu trouxe elas pra cá novamente. E eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui. Mesmo quando estiver chovendo. Vai dar certo. Porque agora tá... Com o telhado. Tá coberto. E eu vou poder ficar aqui. Olha como elas estão bonitas. Fica um pouquinho escuro. Porque já tá... O sol já tá se escondendo. Aqui tá tudo na sombra. Olha só que maravilha. Esse fundo verde é a cerca da minha cunhada. De Bugaville. Aqui. Tudo muito bonito. E aqui são as minhas mudinhas. E tem de tudo. Em rosa. A orquídea. As suculentas. Tem gérbera. Cafezinho de salão. Lírio da paz. Plantas que eu nem conheço. Até uma flor de cera. Tombegia. Cravo. Jasmindos. Poetas. Olha só. Outra flor de maio bem pequenininha. Aqui ó. E florida. Dentro de um vasinho. Bem pequenininha. Olha o tamanho desse dinheiro empenho. Quando é que ele vai chegando. No chão. E a minha tombegia tá aqui. Tava lá no terraço. Eu trouxe pra cá. Tombegia não. É... Peperômia. Faço uma misturada com os nomes. Peperômias. Aqui também tem de tudo. Muita coisa misturada aqui. Com essas plantinhas. E eu acho que eu consegui uma violeta. Olha que tamanho que tá. Mas pra mim. Já é mesmo que tem uma torceira. Se ela tá viva. Ela agora vai em frente. Então eu vou mostrar aqui o caminho das rosas. Como é que amanheceu hoje, né? Já dei mais uma arrumadinha. Olha aqui como tá bonitinho. Todos... Já querendo soltar os... As florzinhas. Daqui a pouco estão floridas. Vai ser um colorido bonito aqui. Porque tem branca. Cor de rosa. Tem vermelha. Tem... Cacho. De cacho. Olha aí. Camisinha no chão também. Tá tudo bonito. Esse lado aqui eu sempre mostro. Esse lado... O que tá chamando a atenção agora. Pra esse lado aqui. Porque eu estou... Fazendo ele agora. E vai ficar muito bonito. Os meus... Minhas mudinhas de... Minha plantação de couve. Tá aqui nascendo. Aqui tem couve. Tem melão. Pepino. Olha só como é que tá meu alface. Olha só como é que tá meu alface. Como está bonito. Aqui também tem... Diversas mudas. Bastante... Vareladas aqui. Tem muita coisa. E agora eu vou levar vocês aqui... A mostrar a fileirinha de beijos. Como amanheceu hoje. Como amanheceu hoje. Que coisa linda. Olha só. Se essa vaca não botar a cabeça pela cerca e comer... Vai ficar muito bonito. Olha a cerca todinha. Toda florida. Tem mais de... Trinta pés, eu acho. Uma cerca bem grande. E aqui no chão... Também plantei... Coroa de Cristo. Que já estão... Saindo também. Vai ser uma filha... De beijos. E... No chão... Coroa de Cristo. Muito bonitinho. E aqui eu tô esperando... Os macacinhos, né? Trouxe comida pra eles. Mas eles não... Apareceram ainda. Acho que... Devem estar... Bem longe daqui. Vou deixar aí. Depois eles encontram. E comem. Ainda tem uma planta aqui. Pra levar. Eu vou botar na casinha. Que é a minha Maria Fumaça. Essa planta é interessante. Ela bota as florzinhas. Quando abre... Ela fumaça. Ela solta a fumaça. E eu já tive... O prazer de ver. Essa daqui também... Eu mudei. Tava muito feio. Eu mudei pra esse vaso. Esse vaso é enorme. Bem grande. Aí eu não consegui tirar desse canto. Ele ficou aí. Mas depois eu vou arrumar alguém com muita força. Pra tirar... Ela daí. Outra... Eu brotei aqui essa semana já. Ela já tá... Florida. Olha a outra aqui já. Beijo. Bota flor muito rápido. E esse beijo aqui é um... É um beijo diferente. É uma florzinha dobrada. Parece mais uma rosa. Lindo, lindo. E hoje também já... Tirei morango. Dei pra um visitante que veio aqui. Um rapaz... Que... Encontrou o meu canal. E ele gostou muito. Então... Ele entrou em contato comigo. E ele já veio aqui. Já me comprou plantas. E eu vou fazer pra ele... Eu vou arrancar um pé de bulgarim. Que tá no chão aqui. E... Vou vender pra ele. Quando eu for tirar. Então... Eu vou fazer... Um vídeo... É... Plantando esse bulgarim pra esse rapaz. É um... Um rapaz chamado Mike. Ele é aqui de... Mora aqui em Campina Grande. E já veio aqui em casa com... Trouxe um amigo hoje. Ele veio ontem. Aí veio hoje. Trouxe um amigo. Passearam aqui na mata. Por todo canto. Viram isso aqui tudo. Ele ficou... Encantado. Achou muito bonito. E vai... Me comprar umas plantas pra arrumar... O jardim dele. Da casa dele. Olha só. Que coisa linda. Agora... O interessante... É que ele só gosta de... De flores brancas. Ele vai... Comprar aqui só... O que tiver flor branca. Também... Ele arrumou pra mim uma gardenia. Ele trouxe uma gardenia. Nós fizemos... Uma droga. E eu estou muito feliz. Vou plantar minha gardenia. Quando eu for plantar... Aqui ele trouxe. Eu vou também arrancar... O meu. Que é esse aqui, né? Tirar do chão. E vou botar no vasinho... Pra ele. Esse vulgarê. E aqui eu deixo... Um abraço a todos. E peço a Deus... Que abençoe a nossa vida, né? Que nos dê muita força... Muita coragem... Pra gente trabalhar... E florir... E florir... Esse mundo... Deixar tudo agradável... Do jeito que tem que ser. Um beijo... Para todos. E aí... E aí...